Olá pessoal, tudo bem? Franz Resende, direto do estande da Samboban. Eu estou aqui com o pessoal da Quartzolite. Natália, beleza? Tudo bom? Pessoal, a Natália vai explicar para a gente o lançamento da Quartzolite para o ano de 2020 na Revestir. Natália, qual é o lançamento da Quartzolite? Mostra para nós. Esse ano a Quartzolite vem inovando com o Blitz, que é um rejunte de base reforce. Que ele hoje tem quatro cores, puro, prata, cinza, cromado e cristal. É uma solução muito inovadora e vem para arquitetos verem como consegue fazer com que as peças tenham mais destaque. Aqui a gente tem um mostruário que mostra bonitinho como fica. Como é um acabamento epóxi, ele é bem liso e fica lindo, né? Pessoal, é um tipo de acabamento para rejunte completamente diferente do que eu já vi. Eu já vi rejunte cimentista, eu já vi rejunte epóxi, eu já vi rejunte acrílico. Mas esse aqui, pessoal, é um rejunte bicomponente, ele fica muito bonito. Ele tem um brilho, né, Natália? Um brilho bem diferente. Um brilho bem diferente. Isso aqui, show de bola mesmo. Como a Natália disse, pessoal, para nós que vamos ser os caras que vão usar esse produto aqui, é uma bisnaca, ela já vem assim mesmo. Ela é dupla. Você tem que usar um aplicador duplo nela. E o misturador aqui, ele já faz a mistura aqui, né, Natália? No bico aqui, você pressiona aqui, os dois juntos, já mistura junto aqui. Você aplica na junta, dá o tempo certinho da perda. Essa é bem fácil, é perfeito. E fica com um acabamento sensacional. Se você estiver por aqui, pessoal, essa semana, se estiver hoje, se estiver sexta-feira, dá uma passada aqui no estante da Quartz Elite para conhecer esse lançamento aí, o novo rejunte Glitz. Glitz. Quartz Elite. Beleza, pessoal? E fica ligado, breve, mais novidades aí da Quartz Elite para vocês, direto aqui da Revestir 2020. Natália, brigadão. Valeu, tchau, tchau. Valeu, galera. Fui.